Tão pegando peixe aí? Tem peixe mesmo? Tem peixe mesmo aí? Tem nada aí, tem nada. Tem nada mais. Deixa eu ver aqui. Ih, você fez de quem? Esse... Musquiteiro. Musquiteiro? Gabriel, o que foi que eu vou fazer esse tremar aqui? Rapaz, pegar o musquiteiro de vocês. Se fizeram isso aqui, eu vou pegar peixe. Talvez tem peixe aqui. Peraí, cai só. Vixe, tem uma gia. Vocês nunca viram uma gia? Aqui na caçota não é gia, pô. Vem cá, tem gente que come isso aqui, ó. Os caras pegam isso aqui pra comer com cana. Isso é bravo, hein? Olha, pulou. Dentro da colô, peraí. Peraí, peraí, mãe. Ela tá comendo o quê? Era duas gia, né? É. Ó aqui, ó. Olha. Tá vendo? Ó, pulou. Eu ia pegar o bichinho. Isso aqui é só pilatinho novo, né? Esse pilatinho novo. Eu sei se é que tem um grano aqui, né? É, tem um grano. Não tem que mexer mais, não? Esse novinho aqui é pra pegar e colocar no riso. No riacho depois aí, viu? Tá. Não, agora não. É pra colocar no vazio, se não trouxer, né? Solta a gente da água nova. Tem outra. Tem outra gia. Filhote que gia, mas... Pode até ter a gandona por aí, viu? Pode vir. Vai lá, Nil. Vê se pega o... Minha flor de mãe. Eu tenho que levantar como é de lá. Vê se pega o pilato tigano. Se tem certinho pilato tigano aqui? De sobra? Vê se não tem aí. Pegar uma batalhinha. Uma batalhinha, vai. Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Tá azul? Hum. É a perna. É lá. O pilato se derra na lama. O grandão aí que vocês querem pegar se derra na lama. Ele escapou... Opa! Ele escapou aí. Olha aí. Olha, gente. É nova, nova. Viu? Varela. Tá com medo da gina. Pelo amor de Deus, machu. O pilato veio. Eu acho que eu vi o pilato. Não vem aqui. Isso aí. Tu vê? Viu? Viu? Tá com medo da gina, o cabrão. Deixa a mãe aí. Tá com medo da gina. Deixa a mãe aí. Que marido. Não, não. Pega a mão. Vai pra garota de mim. É? Pode falar. O novinho que sai aí, você deixa dentro da água pra depois pegar e soltar no rio, viu? É só novinho, é? Gia mesmo. Gia novo? Deixa eu ver aí. É medros de mãe, né? Aí, mas essa mão, você bota... Não tem veneno não, mas você bota a mão na boca dela. Que daí? Que daí? Aqui, ó. Que cacete mesmo, né? Olha. Olha aqui, ó. Quando ela tá grande, quando ela tá grande, os caras comem só as pernas delas aqui, ó. Isso tem um gosto de frango. Essa aqui é filhote, Isabel. Ih! A hora tem mais dão agora, menino? Que daninho? Que daninho? Caramba! Bora lá, bora lá, menino? Vamos, menino? Ela é morenando. É só se botar a mão na boca dela, se... E se botar na minha, eu morro também. Tu não morre não, Gabel? Não. Carginha grandona, quando tá choca, ela se corre atrás do caba. Protegendo filhote, né? Tá certo. Bora, menino? Rasgaram o musquiteiro, mas... Ela tá rasgando, tá rasgando mesmo, hein? Você vira esse piloto grande mesmo aí? Eu se enterro na lama, hein? Eu não, eu não, eu não. Fica aqui aí, hein? Eu não, eu não, eu não acho. É pra tirar esse calção aí, pô. Então amanhã vai dar brabo, hein? Ah, eu preciso da minha. Tá aí mesmo? Eu não faço isso, não. Ai. Mas eu não gosto também. Saiu magia? Não sei. Magia nova? Sim. Peixinho, pilatinho, solta lá de novo. Amanhã você vem pra pegar... Pra colocar no... No rio, isso aí? Tem travida vazia. Olha a quantidade de bichinho novo que tem. Mas tira a mão daí que aí já tá fora d'água. Pode ter uma cobra aí, velho. Não, não tem nem. Como é que você sabe? Já tá fora d'água. Quatro horas da tarde, pessoal. Quatro horas da tarde. Olha só aqui com esse parredo é fundo, ó. Vou deixar um vídeo aqui que eu gravei aqui quando... Na época do inverno que ele tava cheio. Olha aqui como é fundo, ó. Tô aqui sentado aqui, ó. Paredão. E o menino tá tentando pegar ali um pilato grande que ele vira aí. Que sobrou daqui, né? A gente que ficou aqui e sobrou. Nem gravei vídeo nem nada. Aí ele virou aí. Com certeza tá enterrado na lama. Ei, Gabriel. Você pisa em cima, se sentir ele, aí você pega. Irmão. Então, eu te dou uma. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A famosa rambinha, é aquela história de combustível. Pilatinho novo, novo, solta ele dentro d'água. Amanhã vocês pegam e colocam no rio. Pra quem não trouxeram vazio logo? Eu tava ali enchendo o forno ali pra fazer cavão. Faço no tambor, vou mostrar pra vocês ali. Que é pouco que eu mostro. Menino, você tá com medo da... Pelo amor de Deus, né? Vai ficar direito pra pegar as pilatas aí, mas... Pilatas, que tamanho das pilatas? Dá 4 quilos, né? Ele se internava logo, pô. E com isso aí eu sempre peguei nunca logo. E eu, tá agindo? Ele tá com medo da... Da agir nova, hein? Quer ver? Deixa eu ver. Saiu? É a mãe daquelas. Tá aí? Quer ver a velha, pô. A chefona tá aí? Cadê aí? Não, não. Esse monstuque deve dar mais buraco pra vocês. Não é isso aí? Deixa eu ver aqui, mano. Saiu. Tá com medo desse buraco. Ela é a mãe do seu sujo, ó. Com medo da... Pega a roupa. Pega a roupa pra botar dentro da roupa dela, assim, ó. Deixa eu soltar. Není, com medo do lado do fundo, Není. Tu tá com medo do lado do fundo, com medo da roupa, Není. Mais uma... Senhor. Saiu, hein? Eu fui dar um vídeo, macho. Eu tenho que pegar uma aqui pra tirar a capa aqui. Era grande, né? Era assim. E que tamanho? A gente vai fazer aqui pra tirar a capa aqui, ó. Era assim, ó. E você não disse que ia dar uns quatro quilos? Que tamanho é, foi, não? Era assim. Era um noelo, macho ainda. Dá pra... Dá pra... Dá pra... Dá pra... Pegar uma bicha aí só com a tina de... De lá, hein? Viu? Viu? Eu... Tão capa procho da bicha, hein? Traga aqui, Gabriel. Traga aqui, cheira. Segura ela aí. Segura ela aqui. Segura aqui, segura aqui. Passa aqui. Opa, mais uma... Vou mostrar. Peguei. 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 A gente quer tirar uma foto. Vamos mostrar ela. Olha aqui. Vem cá, Nilo. A pai está com medo do estilo meu menino. Não, mas eu nem sei que não está. Vem cá, moleque, amostra aqui Vem cá, amando o sol aqui Não sei se tá pegando legal Mostra aqui a perninha dela Abre aqui a perninha dela Olha, esse é a nadadeira Pra ela nadar, bem legal Só que tá muito tarde já Mais de quatro horas Não sei como é que vai ficar esse vídeo, acho que é bom não A nadadeira, Gabriel, vem cá, vem, vem Pra tu perder o medo dela Olha aqui, eu vou lavar ela aqui Olha aqui, abre aqui, chega pra mim Tá vendo, Gabriel? Isso aqui quando ele dá tipo, ele dá algo aqui Aí vai rápido e nada rápido Quase isso aqui Tá lembrando aqui, sai nada dele aqui A perninha dela aqui Aí tu não tem medo não é, não é? Hein? Não, não Tu sou jique Pessoal, eu vou finalizar o vídeo aqui O menino tava aqui dizendo que tem um piloto aqui dos 4kg Mano, é feio o tamanho aqui Só dá, acho que dá 10cm o tamanho do piloto A gente acabou encontrando aqui essas rãozinhas aqui E tem várias rãozinhas dessas aqui Antigamente o pessoal comia aqui Tirava só as coxas A coxa traseira e a parte da frente aqui E comia Mas agora graças a Deus Eu nunca cheguei a comer não Mas os caras aí, os que gostam de cama Comiam muito Mas é isso aí pessoal Vou finalizar o vídeo aqui Fica com Deus E até o próximo vídeo Que é o fim do cinema aqui Tá vendo? Não vai ter medo não, né? Não, não vai jogar nada Não vai machucar ela Vou colocar aqui Fica aí Ela tem que procurar um campinho Que essa água aqui vai secar, né? E a mãe dela é grande, viu? Vou finalizar Menina, tu tá com medo da Pelo amor de dano Não vai ter medo da